Quando éramos juntos, éramos tão felizes. Não sei como eu consegui ter quatro filhos tão diferentes uns dos outros. Mas não foi nada fácil lidar com a rivalidade entre os meus filhos Carlos e Alfredo. Odeio você. Eu odeio você. Ninguém odeia ninguém aqui. Chega dessa história. Vocês são irmãos. Por que você é assim, meu filho? Por que você não consegue seguir o exemplo do seu irmão? O melhor aluno da classe. Um exemplo pra nós. Mulher que fedoreu... Dia 30. Estreia a nova novela das seis. Quem foi que começou essa briga? Quem foi? Éramos seis.